Peekaboo Hey boys, it's a spy! Heck yeah! Oh, merda! Acho que o páreo ta carregando ainda Ah, meu deus Fala o negócio do youtube Olha isso De boa? Mano, como é possível? Estamos aqui Em Dust Bowl, fazendo spam Ele não vai parar, ele ta carregando ainda Quando ele parar de carregar, ele começa a jogar Ah, meu deus do céu Berg Vai na frente, peão Caraca Segura esse spam e para, para, para Segura esse spam e para Segura, segura esse spam e para Vai segurar? Vai segurar Vamos ver se ele vai segurar mesmo Começa seus spam, parça Peguei vidinha aqui Tem uma sentra ali Fala para o outro lado Subi aqui na escadinha Cadê a sentry? Oh, tem nego ali Já matei dois Mentira, peguei dois assist na verdade Fuck me! Eu to usando, eu to jogando Charging Tard Não tinha uma vida aqui Não é vida Porque... Faz tempo que eu não jogo E a Lock and Laws Ela ganhou um buff, nerf, nerf, buff E agora... Caraca, não sobrou nada Obliterou, literalmente E... Não tem outro sentido para obliterar Além de... Oh, o ar Olha o ar, segura o ar Segura o chan Ah, não pegou Ah, tem uma sentra ali Espera Espera, caiu, beleza Vambora Cadê o pirate? Vestiu Caraca, eu to vivo Eu to vivo Reflecto não me mata Matou outro cara Mas não eu Matou amigo Mas não me mata Então tá bom Ah, esse amigo o quê? Por que você tá voltando? Tem um corpo aqui Agora acho que eu sei porque eles estão voltando na verdade Gente, tem um teleporte aqui Opa, não sobrou nada Está morto o corpo Vocês querem entrar aqui? Vocês querem entrar aqui? Eu não vou deixar vocês entrar aqui Chega alguém, entra e passa aqui Rapidão Eu precisava fazer isso Eu precisava, era... Uma parte de mim falando Faça, faça Alguém re-reflitiu? Ou o foguete simplesmente se desfez? Não dá pra passar por aqui, eu vou dar a volta Porque ele tava indo e ele voltou e... Eu fiquei confuso Como é que tem gente aqui ainda? Parem Au, doeu Tem alguém aqui? Ele tá me refletindo Ele vai dar cara 1, 2, 3, veio Não, não veio Doutor, 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 doutor Tá bom, me ignora Ah, ele voltou, beleza Vamos por aqui então Oh! Epo Aborto Aborto, aborto Aborto, segundo, aborto Nada aqui, nada ali Dokken laws Presunto Eu gosto de presunto É mentira Eu não gosto muito de presunto não Pela verdade Eu prefiro Pfff, eu não sei o que eu prefiro Eu gosto só de peito de peru Peito de peru Peito de peru é bom Toma aí Uou Eu pensei, uou Ih, voltei Vou pegar a vida aqui Thanks, mate Ah, você é amigo? Você é amigo, né? Tava andando de cantinho ali, achei meio estranho Sabe como é, né? Enquanto tá de canto Uma senta Ai, caraca Eu fico olhando em volta e esqueço que temos inimigos, sabe? Inimigos Essas gente legal Que te ataca E o cara tá com um streak de 10 ainda Oh, 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 oh Vai voltar? Não, vem aqui Ah, me mataram Me mataram ele Me mataram a ele Ah, daqui Opa Um bercinho, hein? Aí eu senti firmeza, vamos lá Cadê? Caiu já Caiu o outro ali Caiu o outro aqui Opa, tem outro aqui, hein? Ah, eu não consigo Eu não consigo Não, acentri Acentri Não deu Foi quase, doutor Valeu Ya Temos algo aqui? Eu tô ouvindo uns barulhos de scout Não é amigo Ok Você é amigo também Tá com um bagulho ali em volta nele Uma aura Sinistra Nada aqui, nada ali Faltou só um Um corrinho Ah, não acertei Tá, onde que ele vai? Onde que ele tá indo? Não, não pode entrar ali Beleza, matei um A gente tem que entrar ali, gente Temos que invadir Tô sentindo uma invasão Oh, eu quase voei Eu quase voei Não, eu voei Por que que eu tô atirando a ismo? Eu tenho que focar meus tiros Meça seus tiros, parça Ai, caraca Ele caiu, beleza Vamo, 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 vamo Vem de clã Vem de clã, vem de clã Vem de clã, vem de clã Só pisar, só pisar, só pisar Acabou, pisou, pisou, acabou, morreu Beleza, foi Show, show, show Show, show Em quem fala Tá morto Eu não gosto de teleportes Eu preciso destruir vocês Só um segundo Você me deu resistente Pronto, foi Ih, lá vamos nós Alguém Alguém, alguém se habilita Opa, agradeço Muito grato Vamo bora Ai, cadê? Ali, não Tão me julgando Esquerda e direita Esquerda e direita Eu não consigo sair aqui Ah, pronto Foi, morreu Morreu um Ai, que pariu, chato, sai Temos aceito aqui Oh, caraca Não foi, calma Morreu, morreu você Morreu você, morreu, morreu Calma, calma, calma Eu tô vivo, eu tô vivo Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo Estar aquilo ali só porque eu posso Eu tô com lag Ah, tô ficando com lag Não, 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 não Fala que o servidor é o servidor, beleza? Não sou eu, não sou eu Isso me deixa menos triste Mas ainda sempre continuo triste Porque esse jogo tava bom Eu vou morrer, morrendo Ainda não Ainda não, acerte alguém Acerte alguém com lag? Não, ninguém Ivi tá voltando, beleza Corre, 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 corre Ah, doutor tá me curando Cadê o doutor, cadê o doutor, 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 doutor Você tá vindo, você tá vindo Não, 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 não Ah, devia ter recuado E você? Você quer café? Vai buscar Vai parar em cima do dispensa Você não vai conseguir café What the fuck Eles ganham não? E ae? E ae? Oh, e vocês aqui? Voltando Com Não, vocês O time vocês tá me deixando confuso Eu não curto isso, sabe? Vamos dar a volta Oh, não vou não Espera, espera, espera Essa dor não Caiu Foi Ae, ae Ae, não Trava não Tá, destriacente Então já é um começo Morreu uma vez de graça ali Burrice Vamos dar um Uber charge pra ele Carregar mais rápido Pronto Meu charge já tá cheio de novo Ah, se passou do lado Não, espera Espera, espera só um segundo Só um segundo Vai cair a base aqui Vai cair a base aqui Acertei o doutor? Não, acertei Não sei, acertei alguém Morreu mais um Morreu mais um O doutor está com vida O doutor está sem vida Ele vai morrer, ele não pode morrer Ele vai morrer Eu posso tentar me reflixar Ele voou, deu uma voada no ar Ah, morreu, morreu no minicentos Beleza O doutor está vivo Doutor entra aqui rapidão Aqui, 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 vai vai, 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 vai... Não, destrói aquilo Destrói aquilo, beleza Esse para aqui com sorte absurda Sorte 10 de sorte Não sei, deve ter os tributos muito loucos de sorte Tem um sniper ali Deixa eu voltar e pegar a vida, só um minuto Obrigado Obrigado, pai, acertei? Não Nada aqui Scott continua avançando Quanto doutor Caiu tudo, não Não, não faça isso comigo Foi uma, ah, ele tá com coisa Não adianta, ó, o médico tá quase com o Uber já de novo Então vamos pela direita aqui, pelo túnel da felicidade Você é amigo Você é feliz, mas ele também pode ser feliz Sendo meu amigo, mas eu não sei se As pessoas são minha mega, são minha mega, são felizes E coisas assim, tal, então vamos direto pro ponto Deixa eu pegar só uma munição aqui, rapidão, vamos lá Não tem nada Nada Vamos pro ponto, vai Ah, vamos pro presunto, vai Ah Ah, beleza, cara, pronto, acabou Morreu, eu não gosto de fazer portas, como eu disse Pronto, foi Foi mais um Aguarda aqui, foi Valeu, doutor, é nóis Então eu espero que vocês tenham gostado Foi nove minutos, eu estou perdido, tô indo rápido O time do inimigo não tava defendendo Não sei se eles estavam jogando Será que são botas ou não, só botas Se eles são pessoas Que pensam Ou talvez não Quem sabe Foi Fui